Super fácil. Gente, não tem coisa nada. Rapidinho. Vamos anotar? Vamos lá. O que a gente vai usar? Pra ganache, gente, 500 gramas de chocolate branco picado, 150 ml de creme de leite e uma xícara de chá de bolacha de chocolate sem recheio, tá? Pro brigadeiro, 200 ml de leite condensado, 100 ml de creme de leite e duas colheres de sopa de doce de leite. Só isso? Facinho, facinho. Menina, muito simples. Vamos lá? Primeira coisa, a gente vai dar uma aquecida nesse creme de leite. Tá. Vamos ligar aqui. Então você vai aquecer o creme de leite. Isso. Pra primeira parte. Vamos aqui. Assim, né? Isso. E o creme de leite, você vai derreter o chocolate também? Exatamente. Primeiro eu vou aquecer o creme de leite. Com o calor do creme de leite, o chocolate já vai... Só esse pouquinho de creme de leite já derrete? Isso, já derrete, porque se eu colocar muito creme de leite, ele vai ficar numa consistência muito mole, entendeu? O ponto da ganache. Tá. Então a gente vai... A hora que ele começa a levantar a fervura, que é rapidinho também, tá? Vou aumentar o fogo um pouquinho e já tá aqui. Tá aqui. Deixa eu aumentar. Tá aqui no sete já, não tá? Não, mas eu vou pôr no nove. Ah, tá. Então, começou a ferver. Então a hora que ele levanta... Isso. Agora... Aí a gente vai pôr no chocolate. Caso não seja o suficiente pra derreter essa quantidade de chocolate, a gente pode colocar uns 30 segundinhos no micro-ondas só pra terminar o derretimento. Isso mesmo. Aqui a bolacha você disse que é sem recheio, né? Isso, isso. Mas tem que ser aquela gostosa, gente. Exatamente. Vem com aquelas bolachas meia boca, porque aí vai ficar estranho. E assim, a gente pode fazer uma variação. Se eu fizer uma ganache escura, eu posso colocar aquela outra bolacha clarinha. Clarinha, né? Entendeu? Vai do gosto da pessoa mesmo, né? Porque aí tem que você perceba os pedacinhos, né? Que você sinta o pedacinho, exatamente. Ó, aqui já levantou fervura, tá vendo? Já posso desligar e vou jogar aqui no meu bowl com chocolate picado. Com chocolate. E gente, a ideia então, só lembrando que a Thalita diz, é que a gente tenha uma ganache mais firmezinha, então a gente não vai deixar boiando no creme de leite. Não. Então, ó, o próprio calor do creme de leite já começa a derreter o chocolate, tá vendo? Já vira uma faixinha, né? Já vira, exatamente, ó. Por isso que você corta até os pedacinhos menores do chocolate. Menorzinho, fica mais fácil, né? E hoje em dia você acha ele até já picadinho também, né, Kátia? Facilita. Mais prático ainda, né? E olha, gente, chocolate de boa qualidade. Sempre. Isso também precisa fazer pra vender, né? Isso é o que vai fazer o diferencial do seu produto, exatamente. Ó, aqui vai demorar um pouquinho mais pra derreter, então a gente vai dar uma acelerada no processo lá no micro-ondas, tá? 30 segundinhos. 30 segundinhos, isso. Enquanto isso... Ah, deixa eu pôr. Deixa eu pôr. Pra gente fazendo o brigadeirinho também, né? Isso. Ops! Que tonto, eu desliguei. Uish! Já vai, dona Cátia? Pronto. Aqui. 30 segundinhos. Deixa ele, tá. Aí, pro brigadeiro, a gente usou 200 ml de creme de... Desculpa, de leite condensado. Leite condensado. É meia caixinha, tá, Kátia? 100 ml do... Creme de leite. Creme de leite. Creme de caixinha também, né? Isso. Também é meia caixinha. Tá. E o doce de leite, a gente colocou duas colheres bem cheias. Bem cheias. Isso. O que vai dar um sabor bem diferente, né? Pode mexer aqui pra você? Pode. Por favor. Gente, chocolate branco tem que ser de pouquinho, né? Porque foi danado queimar no salão. Ele queima facinho. E queimou, você fala... Só foi um pouquinho. Não tem, não tem. Faz um estrago. Parece areia de praia. Né? Ele fica erroso. Fica e acaba perdendo, porque não tem como, né, você recuperar ele. Não adianta. Vamos ver, acho que vai precisar de mais um pouquinho, ó. Mais uns 30, você acha? Eu acho que mais um pouco. Não sei se 30. Vou pôr pouquinho, vou ficar de olho mesmo. É, tem que ir pondo de pouquinho em pouquinho mesmo. Deixa eu pôr 30. Isso. Pois, quando faltar 10, eu dou uma olhada lá. E que ponto que você deixa o brigadeiro? Eu não deixo ele no ponto de enrolar, mas eu também não posso deixar ele muito mole. Tá. Porque como o nosso doce vai ser um doce de corte, se eu deixar ele mole, a gente não vai conseguir cortar os pedaços, as fatias. Ele vai derreter, né? Vai amassar tudo, exatamente. Não deu para os 15. Não. Então isso vai dar. Só o calor da travessa também, às vezes um pedacinho louco já derrete. Já ajuda a aquecer. Isso mesmo. Olha lá, já deu. Foi? Deixa eu deixar. Foi. Então, na verdade, o nosso doce aqui, ele está praticamente pronto. E aqui também. É só isso. Tá? Depois que derreter esse chocolate que você está mexendo, a gente vai acrescentar uma xícara dessa bolacha de chocolate. Hum. Olha lá. Tá ótimo. O ponto dele tá ótimo. Bom, quer que eu mexa aí para você? Pode ser. Mexe lá. A gente aperte. Aqui a gente vai colocar uma xícara da bolacha de chocolate. Tá. Vamos incorporar para ficar uma mistura bem homogênea. Pode fazer com o que você quiser, exatamente. O gostoso é justamente isso, é a gente ter o visual dessa diferença, desse contraste das cores e conseguir sentir a crocância da bolacha no meio dessa ganache, né? Uma cara ótima, hein? Não, fica terrível. Fica irresistível. Nossa, não dá. Não dá para resistir mesmo. A família agradece, né? Imagina. É, e bom, olha, para quem quer comercializar, que é uma receita tão rápida. Super rápido, super fácil. Depois, na hora que você for lá na mesa, eu fiz em alguns potes diferentes, até para a dona de casa ver que ela pode usar qualquer recipiente. Tá. Então, eu usei potinho de sobremesa, eu usei aqueles potinhos de plástico que a gente usa para guardar comida mesmo na geladeira. Baratinho. Super baratinho. Então, assim, se você quiser fazer uma porção individual, você faz nesse potinho menor. Também. Se você quiser fazer para vender ou para um almoço de domingo, você faz nessa forma grande do bolo inglês, entendeu? Ó, aqui tá ótimo. Tá vendo a mistura? Tá. Vou pegar a minha forma. Então, que pode ser qualquer uma. A mistura do bolo inglês, mas a dona de casa, ela vai usar o que ela quiser. Tá. Dependendo do tamanho que ela quer fazer esse doce. Ó, forrei a minha forma com um plastiquinho. Esse é aquele de congelado, né? Isso, esse mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou despejar metade dessa ganache. Tá. Tá? Aqui tá começando a soltar levemente do fundo. Pode deixar mais um pouquinho isso. Então, metade dessa massa. Vou pôr metade dessa ganache. Vou dar uma espalhadinha aqui. Dou uma espalhadinha. Nossa, e rápido, né? Super rápido. Na verdade, o que mais demora vai ser o processo de congelamento, né? Ah, mas aí a gente vai dormir e outro dia come. Exatamente. Ó, dá uma batidinha pra essa massa assentar direitinho. E vou pôr ela no congelador. Ah, você põe um pouco no congelador? Isso, senão demora demais pra ela endurecer, né? Ah, tá. Pra fazer as camadas. Olha, eu acho que vai uma horinha mais ou menos. Uma horinha mais ou menos. Isso. Ela vai ficar lá uma horinha. Pode deixar mais um pouquinho. Isso. Vai ficar mais ou menos uma hora. Como a gente não vai ter tempo pra fazer todo esse processo, o brigadeiro vai finalizar. A gente vai deixar ele dar uma descansada. Tá, que você já tem aí. Isso, eu já trouxe ele pronto pra gente montar um, pra vocês verem. Porque tem que tá frio, né? Tem, tem que tá frio. Aqui, ó. Mas olha que cremosinho, né? Olha a consistência. Tá vendo que ele tá, ó. Ele não tá tão mole. Tá vendo? Então ele fica numa consistência. A consistência, exatamente. Tá. Se você quiser pra gente dar um acelerado por conta do tempo, a gente faz a montagem, mas eu trouxe um pronto pra gente desenformar. Pode ser, então. E ver como que a... Acho que aqui já deu, hein? Mexe e vê o que você acha. É porque a hora que ele esfria, ele já dá uma engrossada. Engrossada, né? Exatamente. Deixa eu pegar um bolzinho, a gente despeja ele ali. Que de mexer. Pode ser o de doce de leite? Pode, não tem problema. Pode ser o de leite mesmo. Pode sim. Deixa eu desligar. Pronto, ó. Aqui a gente vai deixar esse doce de leite esfriando, vai descansar, porque automaticamente ele vai já dar uma engrossadinha, né? Então faz de conta que esse aqui já deu tempo de uma... Já endureceu, isso mesmo. Endureceu. Fazer como? Mundo do faz de como? Aqui a gente vai colocar... Brigadeiro friozinho. O nosso brigadeiro de doce de leite, ó. Tá. Aqui vai a receita toda, tá? Diferente da ganache, que a gente coloca só a metade. Tá. E aqui eu posso variar também com outro brigadeiro cremoso, né? Com outro recheio. Lá na mesa eu trouxe pra vocês, ó. Fiz um com ganache de chocolate meio amargo. Tá. E o brigadeiro de café no meio. Nossa, que uma delícia, né? Ficou demais, ficou demais. Não vou te dizer que o brigadeiro de qualquer sabor é um insulto. É uma delícia, né? É um insulto. Não tem outra coisa pra falar. Aqui, ó, depois que a gente passou a camada do brigadeiro, o ideal é a gente voltar ela pro congelador mais um pouquinho, pra dar essa firmada. Pra depois colocar o resto. Tá na massa, pra depois colocar a outra parte de ganache também. Como a gente também não tem... Como a gente vai fazer de conta aqui já, tá bom? É. A gente vai colocar o resto da ganache. Já de uma vez. De uma vez, isso. Depois desse processo finalizado, Thalita, eu vou ter que deixar quanto tempo no freezer pra depois eu servir? Então, na verdade, vai muito de freezer pra freezer, né? Eu acredito que uma hora, uma hora e pouquinho, seja o suficiente, tá? Tá. Mas aí, assim, em casa vai colocando a mãozinha, vai sentindo a textura dele. Exatamente. Vai sentindo a textura, ó, espalha. E tira o quanto tempo antes do freezer pra servir? Uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Pode tirar antes, pra ele dar uma leve descongelada. Você não vai conseguir nem cortar esse doce pra servir. Deixa eu pôr aqui. Aí, aqui a gente fecha e freezer. Aqui só cobre aqui pra gente, pra não ressecar, né? Fazer aquela casquinha. Fecha e volta pro freezer. Tá pronto o nosso doce. Não passe de mágica! A gente já tem o outro. Já tem o outro. Eu trouxe justamente no potinho de sobremesa, que é pra mostrar... Pra mostrar, né? Exatamente, a versatilidade, sabe? Aqui você pode fazer duas porções, pode fazer a menorzinha numa porção individual. O que tiver em casa. O que tiver, ó. A gente vai pegar uma base, um prato. Aqui eu trouxe essa daqui, ó. E essas são ótimas, porque você transporta, né? Exatamente. E é tão baratinho, né? É baratinho, gente. Ó. Ó lá. Aqui a gente vai tirar o plástico, ó. Aqui ele solta também super fácil. Super fácil, ó. Não dá trabalho nenhum, nenhum, nenhum. Nada, nada. Aqui a gente faz bolo de sorvete, compra o sorvete e monta. Que graça tem. Nenhuma, não imagina. Nenhuma, gente. Tira o sorvete do pote e joga no outro pote. A decoração fica a critério da... Cada um, né? De cada um, exatamente. Aqui eu fiz uma ganache de chocolate branco, coloquei uma colher de doce de leite pra dar uma saborizada e não fugir do nosso sabor do doce. Tá? Então você faz do jeito que você quiser, ó. E deixa o escorridinho, que dá uma vontade de comer nesse escorrido, né? Exatamente, ó. Então você vai fazendo as melequinhas, vai brincando com o jeito que você quiser. Se quiser pôr uma ganache escura. Não pode. Vai dar criatividade de cada um, exatamente. E depois você coloca a bolachinha por cima. Depois põe uma bolachinha pra dar um contraste aí na cor dele. E posso deixar congelado por quanto tempo, você acha? Mais ou menos. Porque não muda a característica. Tem dias. Fácil, fácil. Congelado até mais, na verdade. Mas é que chega uma hora e começa com cristalzinho de gelo, né? Aí fica com gosto de freezer. Olha esse. Joga uma bolachinha aqui, ó. Olha que delícia. E essa aí pôr braço. Pronto. Pronto. Agora é só se jogar. Bom, enquanto você corta um pedacinho pra gente, pra gente se jogar, eu vou ali e já volto. Tá, jóia? Olha, tá. Menina, como fica bonito, né? Você viu que lindo? Nossa, olha isso. É, tá lindo. Você vai comer, né, tia? Doce, bom. Olha esse crocantinho que forma do biscoito. Parabéns, tá lindo, querida. Tá lindo, linda. Lindo tá. Agora vamos ver se ficou gostoso, né, tia? Nossa. Eu trouxe uma gelinha de morango. Se quiser jogar por cima, dá aquele azedinho. Mistura aquele azedinho, sabe, com o cor do morango e o cítrico. Se vocês quiserem, eu ponho um pouquinho pra você. Ah, pra mim tá ótimo, viu? Nossa senhora. Fica delicioso. Mas não fica uma pedra de gel? Não fica, você vê? Eu mesmo, é. É o leite como bem sabe, né? Você tira, ele já descongela super rápido, assim. Então ele fica cremoso. Fica na consistência firme, mas fica super cremoso, né? E ele fica um doce sem ser enjoativo, né? Fica. Eu adoro esse crocantinho do biscoito. Eu também, Carla. Aqui, ó, Kátia, eu fiz esse mesmo doce na versão de bombom. Ah, você banhou. Eu fiz a casquinha e eu fiz essa mistura dentro do bombom. Então eu coloquei o doce de leite, assim, embaixo. E coloquei essa ganache branca por cima. Então a hora que você morde, você sente o doce. Exatamente o que você tá comendo, só que em forma de bombom. Olha, eu vou te dizer. O custo dele é sensacional. Baixo, né? E é maravilhoso. Super baixo, rende pra caramba. Bastante, ó. Meia receita da ganache, que são 250 gramas, a gente faz 12 bombons. Nossa, bastante. Ah, Júlia, nossa, Thalia do céu. Matícia, essa daqui eu trouxe pra você de presente, tá, Tietchan? Olha que fofo. Uma outra pra você também, tá, Tietchan? Ah, essa é muito amorosa. Gente, e esse brigadeiro de doce de leite, ele fica puxa-puxa. Nossa, olha, tá sensacional. Esse aqui também é pra venda, né? É, vou levar pra vender. Não, não é pra você vender. Não é pra vender, isso que é pra venda. É pra as pessoas venderem. Então, um de cada. Obrigada, Lívia. É, mozinha Thalia, né? Não é Thalia. Eu não fico com ciúme, não. Relato. Eu fico zoando. Dá da carga pra mim, então eu já vendo esse também. Já tô com três pra vender. Quanto você acha que pode vender, pra eu saber? Pra eu não perder dinheiro, né? Uns três reais, três e cinquenta. Tá bom, né? Eles saíam uns cinquenta. Como é o nome da sua filha? Tainá. Você tá trincando a Tainá de vergonha. Você veio. Será que? Ela tá quase embaixo da cadeira ali, já. Você nem gastou pra você perder. Você tá pegando o que ela fez. Então, eu vou perder dinheiro. Você vai ganhar de qualquer jeito, né? Você tá perdendo. Você tá perdendo é a vergonha na cara. Ai, cara. Não é, Tainá. Não é. Agora ela morre de vergonha. Essa? Verdade, né, cara? Não, eu sou a Tainá, porque ela é nada. Eu vou perder, né? Vai. Agora eu pensei, verdade. Não tem como perder, né? Eu não gastei, né? Não gastei, qual que você falou de chocolate? Esse aqui é chocolate, preço com a bolacha. Ah, muito bom. De maisena e o brigadeiro de café. Arrasou. Parabéns, viu? Obrigada, gente. Excelente. Vou passar os contatos da Tainá Lopes. Tem encomendas e tudo mais, quem quiser, né? Pra festas, eventos, né? Thalia. É Thalita. Eu falei, Thalita. Eu falei, Thalita. Thalia. Porque, na verdade, a Thalita atende o telefone. É verdade. Tá outra vez? Ela é secretária. Ela é. Ela é tudo. Ela é a fotógrafa. Ela é o suporte. Ela fala, amanhã, o cabelo, o cabelo, o cabelo, né? Então, o telefone da Thalita é o 0, operadora 11, 9, 7341-3454. Tem Instagram? Tem Instagram, arroba Fábrica de Brigadeiros, tá? E o Facebook também, Fábrica de Brigadeiros. Tá bom? Marabéns, viu? Obrigada. Não, tá ótimo. Muito obrigada. 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 Obrigada.